Música Nós estamos no encontro de romance De fãs de romance de época em São Luís Nós já temos os cartões Com as indicações Das moçoilas Entretanto, todavia Cada moçoila hoje aqui E cada conde tem um recado Obrigada, Pedro, pelo encontro de hoje Por favor, abra e vende as capas Vamos lá, qual o ímpar? Virou Você parou aí e falou Deu par Os Bridgitons começam Aí você pode escolher só dois Eu viro ou não vira? Não, você pode virar Não acertou Pode desvirar Pode desvirar É O que vai ser lá Não é? Sim Não é Não é Não é A vida Desde que o dia Você assim? Não O que vai ser a impressão Eles, no máximo, podem fazer aquele sorriso de Mona Lisa. Não pode gargalhar. Se gargalhar, está invalidado. Tá? Certo para vocês também. É, mas é uma prova de resistência. Mas a gente também não pode fazer mais isso. É. Não pode gargalhar, viu, gente? Não pode gargalhar, porque aí atrapalha quem vai balsar. Não bate palma também, não, porque pode atrapalhar, tá bom? Não. Não. Só a música, e vocês vão cantar, e eles vão balsar. Não, aí é o seguinte. Depois que as duas equipes balsarem, que não tiver nenhum incidente, aí vai ser escolhida a melhor balsa. Tá? E não sou eu gargalhada. Não serei eu que vou escolher a melhor equipe, tá bom? Tá certo? E na área, nós vamos começar a balsa às 5, 5 e 13. É 5 e 13. Vocês vão passar, vocês vão passar até 5 e 15. Pode começar. O lá lá, 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 crescido nelas que as modistas vão ganhar. Oh lá lá, oh lá lá, crescido nelas que as modistas vão ganhar Olalá, olalá, crescido nelas que as modistas vão ganhar Olalá, olalá, crescido nelas que as modistas vão ganhar Olalá, olalá, crescido nelas que as modistas vão ganhar Falei, vou repetir, são os bichos que mandam aqui Eu já falei e vou repetir, são os bristos que mandam aqui Eu já falei e vou repetir, são os bristos que mandam aqui Eu já falei e vou repetir, são os bristos que mandam aqui Por unanimidade, conforme o trio técnico, a equipe das modistas ganhou Agora eu vou dizer um negócio, vocês ganharam, mas não foi um golpão assim Mas agora vocês ganharam, foi assim, então um golpão Isso era o cara que a gente fala, eu acho que eu vou repetir Eu acho que vocês ganham Obrigado.